Se eu conhecesse a palma da minha mão Pra te provar, sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa, e quem vai tomar a decisão de começar a digitar? Tá se enganando, enganando o coração, mas você não me engana Tá molhando o travesseiro, mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo Luzinha pra cima, vem! Deixa de caô Deixa de caô Tá se enganando, enganando o coração, mas você não me engana Tá molhando o travesseiro, mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô Deixa de caô Deixa de caô Quem vê história e não vê coração Quem vê feed e não vê sentimento Essa história de voltar por cima Que já te esqueci é tudo fingimento Eu tô sofrendo Tô com saudade Do seu beijo Do seu carinho, do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Quem vê história e não vê coração Quem vê feed e não vê sentimento Essa história de voltar por cima Essa história de voltar por cima Já te esqueci é tudo fingimento Eu tô sofrendo Eu tô com saudade Do seu beijo Do seu beijo Do seu carinho Do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Meu arroba Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Só pra constar eu perguntei se era sério Que você queria de fato um término Você bateu Você bateu o pé no chão e me expulsou da sua porta Frases cortantes Frases cortantes Não quero mais Meu arroba Meu arroba Meu arroba Meu arroba Nunca 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 Não dá mais Não dá mais Não me liga Se eu não tenho mais espaço em minha vida Nunca, nunca, nunca mais Nunca fui prioridade, essa é a verdade Eu cem por cento e você nem metade Ir embora, fui o melhor pra mim Não dá mais, tô em outra Não quero mais, renomei sua boca Nunca, nunca, nunca mais Não dá mais, não me liga Se eu não tenho mais espaço em minha vida Nunca, nunca, nunca mais É pra falar de amor Pra que elogiar o seu cabelo? Pra que elogiar seu corpo inteiro? Pra que? Pra que querer provar do seu doce beijo? Pra que alimentar esse meu desejo? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que mandar buscar com as flores mais bonitas? Se pra vocês? Se pra vocês Se o meu amor é o mais sincero desse mundo? Pra que? Pra que deixar meu coração falar tão alto? Se você não quer me ouvir? Se você não quer me ouvir? Pra que? Pra que querer provar do seu doce beijo? Pra que alimentar esse meu desejo? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra que voltar Porque com as flores mais bonitas Se pra você isso são coisas esquisitas Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Pra que dizer te amo em cada segundo Se o meu amor é o mais sincero desse mundo Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Se você não quer me ouvir Já bateu o instante de saudade Nesse mesmo instante Você pega e liga Quer reaproximação Eu não Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos Que tem sentimentos Eu não Coração Coração Pra erros Não tem porta Se ele ama Está sempre escancarada a porta Coração Coração Pela Pela luneta Coração Ou fugia Ou fugia Ou me entregaria Mas Coração Não sabe O que faz Coração Já bateu Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos Que tem sentimento Eu não Coração 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 O preço é que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só pela luneta Vou fugir ou me entregaria mais Coração não sabe o que faz Pisada de vaqueiro Volta pra tocar no paredão Isso é pisada de vaqueiro Alô meu parceiro João, famosinho de Barra Bahia Tamo junto Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vaqueiro tocando piseira Galera gostando Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vaqueiro tocando piseira Galera gostando Bota a marcha reduzida que a festa vai começar O desmantelo vai ser grande e deixa o povo dançar É um passo pra cá, é um passo pra lá Poeira tá levantando, deixa o vaqueiro cantar E quando eu toco meu piseiro tá todo mundo dançando É um vaqueiro escolhido por Deus que tá chegando E quando eu toco meu piseiro tá todo mundo dançando Pisada de vaqueiro Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão E essa eu ofereço pro meu parceiro Dei o som, café, estúdio, café music Chegou o fim de semana e hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa e vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo, está tudo preparado Com pisada de vaqueiro, ninguém vai ficar parado Chegou o fim de semana e hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa e vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo, está tudo preparado Com pisada de vaqueiro, ninguém vai ficar parado A mulher me ligando, perguntando aonde estou Eu tô na vaquejada, meu bem, fazendo show Já regulei o sonho, o paredão já tá ligado A bagaceira vai ser grande e hoje eu não volto pra casa Você quer desmantê-lo, você quer desmantê-lo Então tá lá com nós na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo, você quer desmantê-lo Então tá lá com nós na revoada dos... Pisada de vaqueiro Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro, Zeca da Pisada Estúdio Café Music Dei o seu café, tamo juntos Quando eu ligo ela não atende Mando mensagens ela não responde Meu pensamento é que está com outro homem Mas o amor dela eu não quero mais não Procura alguém que me dê carinho E que não brinde com meu coração Se Eva me ligar, eu não vou atender Você que vai chorar, você que vai sofrer Porque acabou o amor Porque acabou o amor Pode vir implorando o pedido Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro, Zeca Volta pra tocar no paredão Que o vaqueiro tá chegando E essa é mais uma composição do meu compositor Santiago Silva lá do Amarracoro Tamo juntos Ela é da bagaceira Eita novinha, terrível Diz que não quer nada com ninguém E que só fica sem compromisso Vive me chamando pro piseiro Eu disse o que eu ganho com isso Ela me disse tudo Meu amor pode impedir que eu tô disponível Novinha, demonstra interesse que a gente investe Então pede, 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 pede Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Sou Mix Estúdio, gravando a galera Alô R Café, tamo juntos Isso é pisada de vaqueiro Atualizou Hoje é sexta-feira É dia de bagaceira Quero curtir, quero me divertir Quero farrear Eu não ligo pra nada Eu quero é comer água Vou chamar as novinhas pra dançar comigo Hoje tem piseiro Hoje tem revoada A noite vai ser longa Porque hoje eu não volto pra casa Hoje tem piseiro Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço para os meus patrocinadores Flavinha e Maciel Da mercearia Maciel Tamo juntos E o nome dele é AF Divulgações Divulgando o Vaqueiro Eu já me cansei dessa vida de casado Prefiro ficar solteiro do que mal acompanhado Todo dia é uma briga É uma discussão Ela me chama de safado Eu chamo ela de mozão Eu já me cansei dessa vida de casado Prefiro ficar solteiro do que mal acompanhado Todo dia é uma briga É uma discussão Ela me chama de safado Eu chamo ela de mozão Calma coração Que hoje eu não ligo pra nada Pode avisar lá em casa Hashtag tô solteiro Pego todas na... Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço para os meus parceiros Jake, Ezequiel e Júnior Tamo juntos E essa é pra bater no paredão, papai Mais uma da nossa autoria Chama Chamei o meu amigo Pra nós ir no piseiro Hoje vai ter bagaceira Hoje vai ter desmantelo As novinhas todas doidas Descendo até o chão Vambora pro piseiro Pode ligar o paredão Bora, 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 bora pro piseiro Hoje eu não ligo pra nada Quero beber, gastar dinheiro Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Bota pra tocar no paredão E o vaqueiro tá chegando E agora no volume 3 Sextou, sextou Vou partir pro desmantelo Eu vou beijar na boca Beber e gastar dinheiro A bagaceira começou E não tem hora pra parar Se você quer dançar piseiro Vem que eu vou te ensinar Esse swing é envolvente Vai bater no paredão As novinhas tudo doida Batendo o bumbum no chão Esse swing é envolvente Vai bater no paredão As novinhas tudo doida Batendo o bumbum no chão Então receba, receba Hoje eu vou pro boteco Encher a cara de cerveja Então receba, receba Eu vou curtir na sexta Volto na segunda-feira Então receba Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço Especialmente para minha mãe Só restaram só lembranças Do que a gente viveu Você era todinha minha E eu era todinho o seu A solidão tomando conta Bagunçando meu coração Ando triste e abandonado Sofrendo por essa paixão Você é meu amorzinho Você é meu amorzinho Eu quero te amar pra sempre Eu quero ter você pra mim Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus E essa é mais uma Da nossa autoria Alô meu parceiro Félix da mídia O moral de chique-chique Alô meu parceiro Maciel Lá do Boteco União Tamo juntos Hoje vai ter festa de vaquejada A galera tá reunida Vamos cair na gandaia E hoje eu não quero saber de nada Liga o paredão Que hoje o chicote estrala Hoje vai ter festa de vaquejada A galera tá reunida Vamos cair na gandaia E hoje eu não quero saber de nada Liga o paredão Que hoje o chicote estrala Pode mandar avisar Que a noite vai ter desmantelo Todo mundo animado pra dançar O meu piseiro Pode mandar avisar Que a noite vai ter desmantelo Todo mundo animado pra dançar O meu piseiro Hoje tem Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço pro meu parceiro Joelton Lá da Dega JP Tamo juntos Somics Estúdio Gravando a galera E o nome dele é R Café O cara dos beats Me chamam de gigolô E de caba desmantelado Vou cair na bagaceira Com uma gata do meu lado Tô soldeiro na night E hoje ninguém me segura Não existe mulher velha Existe mulher madura Quando eu chego no piseiro A mulherada fica louca Sou gamado nas novinhas Mas eu gosto é das coroas Quando eu chego no piseiro A mulherada fica louca Sou gamado nas novinhas E o gosto é das coroas E o gosto é das coroas Panela velha é que faz comida boa E o gosto é das coroas E o gosto é das coroas Panela velha é que faz comida boa E o gosto é das coroas E o gosto é das coroas Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço pro meus amigos Vatinha e sua esposa Jô Lá do salão ele e ela Tamo juntos Alô meu parceiro Reginaldo Lá da distribuidora MR Chama na bota papai Quando chega fim de semana Não quero ficar em casa Saio junto com os parceiros Pra curtir na revoada Eu vou entrar na bebedeira Não tenho hora pra sair A alogação traz Mas cerveja aí Coloca o uísque na mesa E bota pra tocar Aquele piseiro animado Que a galera quer dançar Eu não ligo pra nada Se a mulher vai me deixar Basta só uma ligação Que a outra vem me encontrar Eu vou pra bagaceira Eu vou pra bagaceira Eu vou beber e namorar Eu vou pra bagaceira Eu não tô nem aí Se a mulher vai me deixar Eu vou Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço pro meu parceiro Rogério Sena Lá em São Paulo Tamo juntos E o nome dele é Alex Divulga O Moral de Barra Bahia Sou vaqueiro desmantelado Aonde eu chego é de carrão Coloca o meu CD Pra tocar no paredão Traz uma garrafa de uísque Uma cerveja gelada Faz ser orgia Sem limite Eu não ligo pra nada Sou vaqueiro desmantelado Aonde eu chego é de carrão Coloca o meu CD Pra tocar no paredão Traz uma garrafa de uísque Uma cerveja gelada Vai ser orgia Sem limite Eu não ligo pra nada Hoje tem bagaceiro Hoje tem desmantelo Hoje é sem limite Vem dançar o meu piseiro Hoje tem bagaceiro Hoje tem desmantelo Hoje é sem limite Vem dançar o meu piseiro Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E essa é mais uma da nossa autoria Vou chamar a galera pra gente Curtir mais tarde Hoje a noite promete piseiro Com sacanagem Meu swing tá pesado Nos graves do paredão Vai subindo Vai descendo Batendo burro no chão Vou chamar a galera pra gente Curtir mais tarde Hoje a noite promete piseiro Com sacanagem Meu swing tá pesado Nos graves do paredão Vai subindo Vai descendo Batendo burro no chão Toca o meu piseiro Toca o meu piseiro Aí que o vaqueiro Escolhido por Deus Tá por aqui Toca o meu piseiro E não fique parado não A coelha tá levantando E meu piseiro é só pressão E essa é mais uma composição Do meu parceiro Santiago Silva Lá da Marra Coro Obrigado pelo presente Meu patrão Tamo juntos Chegou o fim de semana É dia de tomar cano De curtir fazer zoeira De cair na bagaceira Eu já enchi o culo E liguei a JBL E pendrive atualizada Aqui tem tudo O que elas querem A loja tá aberta E nós aqui não tem misera Liguei os dados móveis E divulguei lá nos stories Hoje a guia é luta Vamos começar o trabalho 100% bagaceira Vaqueiro atualizado Tô com o meu copo Estando aqui Tá bom demais Cachaça e a barriga É isso que me satisfaz Pode beber de cerveja Conta, deixa pro pai Cachaça e a barriga É isso que me satisfaz Tô com o meu E essa eu ofereço especialmente Pro meu parceiro Marreca Lá do Mercadinho Marreca Ela faz carinha de santa Mas que menina safada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a aba Sabe que é a original E na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela Curtir e beber Vambora pra revoada Eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Oh Bruna Oh Bruna Coloca a mão no paredão E desce Empinando a bunda Coloca a mão no paredão Loubre Daí, Pesadinha Foi a pura diversão, o povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse toca, toca, tá aí pisadinha Eu disse toca, toca até amanhecer o dia E eu disse toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Olha, chamei o meu amigo pra nós ir no piseiro Hoje vai ter desmantelo, vai ter bagaceira Novinha, sudo, doida, descendo até o chão Vambora, poupizeiro, pode ligar o paredão Chamei o meu amigo pra nós ir no piseiro Vai ter desmantelo, hoje vai ter bagaceira Novinha, sudo, doida, descendo até o chão Vambora, poupizeiro, pode ligar o paredão Bora, bora, poupizeiro Bora, 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 poupizeiro Bora, bora, poupizeiro Sai na sexta-feira, volto na segunda-feira Bora, 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 vambora pro piseiro Sai na sexta-feira, volto na segunda-feira Doni Soares Alô, mano velho, alô, mano novo, aquele abraço Namorei a Juliana e também a parecida Mas fui com uma novinha e arrumei a minha vida Ela é muito gostosa, ela é bem safadinha Fazendo tchuriruri, mexe a bundinha Tchuriruri, tchuriruri, mexe o bumbum só pra mim Tchuriruri, tchuriruri, novinha, assim vou ficar doidinho Tchuriruri, tchuriruri, mexe o bumbum só pra mim Tchuriruri, tchuriruri, novinha, assim vou ficar doidinho Léo Bahia, um pancadão suigado E essa é mais um apaixonado, hein? Vamos embora! Quando você sente sorte Vem aqui eu te recebo Quando você sente medo Eu sou o seu aconchego Não se hesite em dizer Pois estou te esperando sempre por aqui Eu sou o seu aconchego Ela me diz que eu sou o seu cachorrinho Ela me diz que eu sou o seu cachorrinho Ela me diz que eu sou o seu cachorrinho dela Me trata bem e me dá muito carinho Eu não sei um dia quando ela me joga na cama E fala que eu sou o seu cachorrinho Ela me diz que eu sou o seu cachorrinho dela Ela me diz que eu sou o seu cachorrinho dela Me trata bem e me dá muito carinho E quando eu quero fazer amor Essa menina me implantou dentro do peito Eu sou o seu cachorrinho dela Eu sou o seu cachorrinho dela Eu sou o seu cachorrinho dela Nós dois seremos um topo Eu sou o seu cachorrinho dela Eu sou o seu cachorrinho dela Eu sou o 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 cachorrinho dela Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.